Pessoal, queria falar hoje sobre a púrpura. A púrpura com redução de plaquetas ou com diminuição da contagem absoluta de plaquetas. O adulto tem, junto com a criança, entre 140 mil e 450 mil plaquetas, que são fragmentos da medula óssea, são elementos do sangue com os quais a etapa fundamental é de coagular o sangue. Então existe a púrpura aguda, manchas roxas em crianças ligadas a viroses. Nós estamos com alertas na época agora dos vírus de gripe, os vírus intestinais e outras viroses. A cachumba, a rubelo, alerta de sarampo e a varicela. São situações que desencadeiam o consumo de plaquetas e levam a criança à emergência por sangramentos. Pele, gengiva, urinar sangue, evacuar sangue vivo, situações dramáticas. E no adulto, a púrpura é crônica, com os mesmos requintes, com as mesmas condições, ligadas por vezes a hepatite B, hepatite C, reumatismo ou medicação, como aspirina anti-inflamatória. No idoso, a partir de 60 anos, as manchas roxas vêm em mãos, dorso de mãos, braços, mas não por diminuição de plaquetas, por fragilidade capilar, a chamada púrpura senil, um importante diagnóstico diferencial em consultório. Muito cuidado, emergência, consultar o clínico, consultar o hematologista.